Hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro desse envelope aqui, ó. Dentro desse envelope tem uma coisa mágica, mágica. Ele é pequenininho, mas isso aqui vai salvar a vida de muita gente e já tá salvando a vida de muita gente. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já pensou, já imaginou colocar todas as suas informações de contato em um único cartão? Eu sei que você pensou no cartão de visita, sim, já existe o cartão de visita, que é aquele clássico papelzinho que o empresário ou comerciante dá pro cliente, o e-mail, o WhatsApp dele, redes sociais. Mas a gente descobriu um cartão tecnológico que basta o empresário ou comerciante aproximar esse cartão do celular do cliente e já vai aparecer um catálogo de links, vários links, com todas as informações que o empresário ou comerciante deseja compartilhar com o cliente. Instagram, por exemplo, basta clicar no link do Instagram e já vai direto pro Instagram do empresário. O WhatsApp já vai direto pra conversa com ele no WhatsApp. Não precisa salvar o contato, não precisa ir lá procurar, não. Já facilita a vida de todo mundo. E vocês sabem muito bem que hoje em dia é tudo muito rápido, as coisas são muito rápidas. Pegar no cartãozinho de papel o arroba do Instagram, tem que ir lá no Instagram, entrar no aplicativo, ir na aba de pesquisa, pesquisar o arroba, procurar o... Isso pra muita gente é demorado. Por mais que leve 30 segundos, tem gente que o tempo hoje já tá meio corrido. Gastar esses 30 segundos pode ser perda de tempo. Então hoje eu vou apresentar pra vocês o Monocard. O Monocard, pessoal, pra você que não sabe, é um cartão. Você pode personalizar ele da forma que você deseja. Nesse cartão você consegue colocar as suas informações pessoais. Seja suas redes sociais, seus contatos de e-mail, telefone, WhatsApp e assim por diante. Links, se você é vendedor, né? Se você tem um site, você pode colocar o seu site. Você pode reunir todas essas informações nesse cartãozinho aqui, pequenininho. Como que funciona, Penone? Cara, é muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu tô com o meu telefone, tô com ele aberto aqui. Basta você aproximar o cartão do celular, que já aparece ali a opção de ir para o Safari. Ou pro navegador de internet do celular, que você aproximou o cartão. Vou clicar aqui e cá estou eu, na minha central de links. Ainda falta editar. Eu vou editar aqui com vocês. Eu vou mostrar pra vocês como personalizar o seu Monocard. Deixar ele bem bonitinho e também dar algumas dicas do que você pode colocar. Quais links é interessante você colocar aqui no seu cartão virtual. Lembrando que quando você receber na sua casa o seu Monocard, ele vai vir dentro desse envelope. E junto com ele vai vir um PIN de ativação, que são quatro dígitos. Que na hora que você aproximar o seu cartão do seu celular, vai pedir pra ativar o cartão. Colocando esse PIN, o seu e-mail e também uma senha. Você coloca o e-mail que você usa e também cria uma senha ali na hora. E você já ativou. É bem simples, bem rápido e prático. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O meu Monocard, ele tá bem desatualizado. Vou colocar tudo com vocês aqui agora. Vou personalizar ele aqui junto com vocês. Basta clicar aqui em editar o meu perfil. Que eu já vou ser redirecionado pra página, né? E nessa página eu vou adicionar as informações. Beleza? Primeiro eu vou botar o meu nome. Felipe Penoni. Eu posso colocar uma bio, né? Um resumo do que eu faço. Então, empreendedor digital. Eu posso colocar uma foto. Bom, achei uma foto aqui bem legal. Que é a que eu uso nas minhas redes sociais. Vou colocar ela. Bem bonitão. Escolher. Então, ajustei o meu perfil. Salvar. Tá salvo. Agora, eu vou colocar os links. Eu vou colocar uma corzinha aqui de background. Igual a cor da imagem. Vou botar esse azul aqui. Pra ficar parecido. Pra ter um contraste e não ficar uma coisa meio esquisita. Eu já tinha testado o Instagram aqui, mas eu vou tirar. Vai ficar dessa forma. Vai pedir pra você arrastar um módulo. O que que é um módulo? O módulo é a caixinha do link que você vai colocar no seu monocard. E aí, aqui ele dá vários templates, né? Tem vários templates disponíveis. Tem o de Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Facebook. Um link de site mesmo. Se você tem um treinamento online, por exemplo. Tem uma página de vendas. Você pode colocar o link da sua página de vendas. O seu e-mail, telefone, TikTok, SoundCloud, Twitch, Discord, YouTube. Spotify. Uma playlist do Spotify. Se você tem uma playlist que você quer divulgar pra galera, você pode colocar também. Cara, PicPay, Simpla. Tem tudo, velho. Pix. Pode colocar o seu Pix. Isso aqui é muito bom, por exemplo, pra quem é vendedor. Pra você que vende na rua. Pra facilitar ali na hora do cliente te pagar. Simplesmente aproxima o seu monocard do celular dele. E lá já vai ter o seu Pix pra ele poder pagar o produto que ele tá comprando. Então, por exemplo, vou colocar meu Instagram aqui. Na hora que eu adiciono o Instagram, ele vai pedir pra eu colocar o meu link completo. Então, ele já me adianta aqui o www.instagram.com.br. É só pôr o meu arroba, que é penoni. Dou um enter aqui. Pronto, meu Instagram está adicionado. Posso botar o meu e-mail. É só eu colocar aqui, que é contato, arroba, penoni.com.br. Coloquei o meu e-mail. Eu vou pôr um link também. Vou procurar aqui. Vou botar o link do meu treinamento. Que é o link do Alcance de Milhões. Só eu pegar o módulo aqui, arrastar e adicionar o link. Que eu já copiei ele, colei e pronto. Ainda ficou com o ícone do Alcance de Milhões ali do lado. Vou pro meu TikTok, né? Meu TikTok é uma das principais redes sociais que eu uso. O meu usuário é o penoni. Ele já adianta ali também o link. É só botar o seu arroba. Beleza. Coloquei esses quatro. Venho aqui do lado, nesse check e clico em salvar. E aí ele vai rodar aqui. Vai carregar bonitinho. Depois que eu salvei, tá pronto. Agora é só chegar no celular de alguém. Encontrei uma pessoa na rua. Vou vender algo pra alguma pessoa. Preciso passar alguma informação. E eu sei que essa informação, esse link, essa minha rede social, esse meu contato. Tá no meu monocard. Monocard te dá liberdade de você poder alterar a qualquer momento. Adicionar o que você tiver afim de adicionar. Basta eu aproximar o meu monocard do celular da pessoa. Apareceu ali o ícone do Safari. E eu já sou direcionado aqui pro meu perfil. E aí tem todas as informações. Se eu quiser acessar, por exemplo, o meu Instagram. Basta eu clicar aqui em acessar. Já vai direto para o meu Instagram. Se eu quiser acessar o link aqui do Alcance de Milhões. Já vai direto para a lista de espera do Alcance de Milhões. Se eu encontrar uma pessoa na rua e essa pessoa fala. Ah, tô querendo entrar no seu curso e tal. E você tem treinamento? Esses dias mesmo na igreja veio um rapaz perguntando, né? Ele me reconheceu. Ele falou. Cara, eu tava querendo comprar um seu curso. Mas eu não tô encontrando. E aí eu falei com ele. Eu falei. Cara, ó. Tem a lista de espera do Alcance de Milhões. A gente vai tá lançando em breve. Peguei o monocard. Coloquei ele no celular dele. Ele já foi direto para esse link aqui que eu tô mostrando. Colocou o nome dele, e-mail e WhatsApp. Então, facilita muito a vida do comerciante. Facilita muito a vida do empreendedor. Basta você adicionar aquilo que realmente faz a diferença. Aquilo que você sabe que você tá passando toda hora para as pessoas. Você tá sempre passando suas redes sociais. Você tá sempre compartilhando uma playlist do Spotify. Se você tem que mandar o seu Pix para as pessoas com frequência. Faz isso no tete-a-tete, frente-a-frente. Tenha o seu monocard. Eu tô deixando aqui um link na descrição. Pra vocês, se você tiver a fim de encomendar o seu monocard, ele chega aí na sua casa. E aí é muito simples você fazer as alterações necessárias. É muito simples você ativar o seu monocard. Mostrei aqui, fiz um tutorial básico. E utiliza a sua criatividade. E depois, conte aí pra mim um pouco da experiência. Como foi a sua experiência com o monocard. Se te ajudou, me manda lá no meu Instagram, que é arroba.pianone. Eu podia muito bem colocar meu monocard aqui na tela, mas ainda não tem essa função. Eu vou fazer isso de longe com vocês. Mas o meu Instagram e as minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Pessoal, tamo junto. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. Tô deixando o link, todas as informações sobre o monocard aqui na descrição. Valeu, um abraço e até a próxima.